Pessoal, boa noite pra todo mundo, é o Pastor Gilberto fazendo aí o vídeo pra desejar a todos vocês aí do canal um feliz 2018 com muita paz, prosperidade, com muita alegria, com muito sucesso aí nos empreendimentos dos garimpos, das joalherias, das lapidações e nós estamos aqui hoje na cidade de Governador Valadares e eu decidi fazer aqui pra vocês o nosso vídeo, né um vídeo despedido aí de 2018, de 2017, né meus amados e desejar a vocês muita paz, muita saúde, né eu espero que você tenha tido um Natal maravilhoso e que o final de ano seja de bênção na sua vida que você entre em 2018 repleto das bênçãos de Deus, tá ok? então nós estamos aqui, vamos sair agora de viagem novamente, graças a Deus mas eu vim fazer essa filmagem aqui, aproveitando que eu estou aqui hoje Governador Valadares e desejar a vocês muita alegria muita paz e muita bênção, tá ok? então fica aí esse lindo visual aqui de Governador Valadares pra que vocês aí conheçam um pouquinho aí da minha terra natal né, graças a Deus, nascido Governador Valadares mandar um abraço também pro meu povo lá de Sobrália né, meus conterrâneos de Sobrália pessoal do Vale do Aço pessoal do Nordeste aí do Sul do Brasil, do Sudeste, do Leste, Oeste as pessoas de outros países que têm me seguido aí Deus abençoe a vida de vocês, tá? a gente fica muito feliz de ter vocês aí no nosso canal as pessoas que têm comprado DVD pessoas que têm sido abençoadas aí através do nosso trabalho que o Senhor Deus te abençoe também os irmãos da igreja, de todas as igrejas que o nosso Deus te abençoe que a sua vida seja cheia da glória de Deus cheia da unção do Espírito de Deus e que você possa estar na presença do Senhor esse é o desejo do Pastor Gilberto que você possa compartilhar o nosso canal para os seus amigos a partir de agora né, que você possa estar clicando aí no sininho você possa estar se inscrevendo porque 2018 promete muita coisa boa estamos aí com muitos pensamentos bons pra 2018 pra compartilhar com vocês, ok? um grande abraço, um coração aí do Pastor e que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida a palavra de Deus diz no Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra que o nosso Deus esteja com você e que Ele seja o socorro da tua vida nos momentos mais difíceis um grande abraço mesmo, de todo o coração muito obrigado pelo sucesso no meu canal e você tem me ajudado nisso eu quero compartilhar a minha alegria com você em nome de Jesus Deus te abençoe aborto! um grande abraço! um grande abraço! um grande abraço! um maravilhoso um fim e alguma Nacht ee googam a ma ahésar 2 amazônia e a dark飲 acto um grande abraço é e